Olá, minha companhia de todos os dias, beleza permanente, Avenida Farrados 1597, bem em frente ao Unimed, tá? Vim falar com você hoje, pra você vir fazer o seu ajandamento de micro pigmentação capilar, maquiagem permanente, tatuagem, tá? O nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 18 horas e sábado, das 9 às 13. Mas se você tem problemas, inclusive de locomoção ou não tem tempo de vir até nós, nós vamos até você no serviço de home care. Mas se você quer ter um atendimento mais específico, inclusive sábados, domingos e feriados, ligue 519-9448-3583, entre as nossas redes sociais, tá? Estou até mexendo aqui no Face, beleza permanente, beleza por 2M, tá? E isso é beleza permanente, um mundo de novidades pra vocês, 519-9448-3583. Agora nós vamos pro extremo sul de Porto Alegre, com a Mestra Tala, no Templo Universal da Paz, com as mensagens de paz, amor e espiritualidade. Esta é uma data, para mim, extremamente importante. Foi no dia 22 de julho de 1965, que eu iniciei os meus primeiros passos para a espiritualidade. Recebi pela primeira vez Pai Xangô Caboclos, Pai Xangô na roupagem dos Caboclos do Oriente. E o Pai Xangô, para mim, para todos os irmãos umbandista, representa a justiça, a verdade, o amor, o equilíbrio. Pai Xangô, com a vossa machada, ele decepa todos os malhos. Com a sua balança, nos traz o equilíbrio. Com o seu livro sagrado da lei, ele nos traz os ensinamentos e nos faz lembrar que tudo que nós semearmos de bom ou de ruim, seremos nós os colhedores. Toda colheita, ela é obrigatória. Por isso que devemos lembrar, refletir, antes de falar, antes de criar situações incômodas, antes de nós praticarmos qualquer espécie de maldade, porque tudo virá em triplo contra nós mesmas. Pai Xangô representa o amor, a luz e a verdade. Hoje eu estou completando 52 anos de vida religiosa. E para mim, o amor, o respeito ao sagrado, não tem como expressar. Somente a minha eterna gratidão e ao meu pai, mestre Luiz e mestre Gedi, que me deram a oportunidade de chegar a esse planeta Terra, nessa grande missão de amor. Meu telefone é 3258-6345, 3258-6270.